Música 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 Fala ai galera Esse aqui é o Felipe É com o cliente nº 73 De frete Essa mulher importou isso no cliente Música É o seguinte, bate com uma Embraer 1 a 5 E depois está a Azul, clavação Coltos Campinas para Brasília Música 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 E a herança cura é o seguinte, eu quero saber de vocês se eu tenho que eliminar definitivamente o Xtreme 11 pro canal, tá? E acessar o celular no curso e no flash simulator 2020. Então eu preciso que vocês me digam logo, tá? Porque dessa vez eu vou acabar removendo o Xtreme 11 pro meu PC pra liberar mais espaço, tá? Então me falem aí nos comentários. Trapulação, cheque de portas. Trapulação, cheque de portas. Campinas Ground, PSA EC2. Com licença senhoras e senhores, um bom dia a todos. Meu nome é Vanessa, sou comissária líder deste voo. Em nome do coronete Rigonato e desta tripulação apresenta as boas-vindas a bordo. Nós já fechamos as portas, portanto todos os seus equipamentos eletrônicos devem ser colocados em modo avião. Podemos que a Fivela e seu cinto de segurança retornam em curso de sua poltrona. Na posição vertical, feche e trave a mesinha à sua frente e abra a persiana da janela para a nossa decolagem. Como responsáveis por sua segurança e conforto durante toda a viagem, pedimos a sua atenção aos procedimentos que apresentaremos a seguir. Muito obrigada e um bom voo. Obrigada e um bom voo. Olá, que bom ter você a bordo de nosso voo azul. Nós preparamos este vídeo pensando em sua segurança durante todo o voo. Para iniciarmos a viagem, por favor, afivele o cinto de segurança, encaixando as extremidades e puxando a tira para ajustar. Para soltar, levante a face externa da Fivela. Em caso de emergência, luzes no piso e no teto indicarão as oito saídas, que são quatro portas de cada lado da aeronave. Olhe ao seu redor e encontre a saída mais próxima. Lembre-se que ela pode estar atrás de você. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento acima do seu assento. Puxe a máscara imediatamente para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque-a sobre a boca e nariz e ajuste as tiras. Só ajude outras pessoas depois de ajustar a sua. Informamos que não é permitido sentar ou deitar no piso da aeronave. Embaixo dos assentos ou dos descansa-braços estão os coletes salva-vidas. No caso de um pouso de emergência na água, vista o colete conforme a demonstração. Apenas infle-o ao sair do avião. Para inflar, puxe as abas vermelhas para baixo ou sopre os tubos. Esta aeronave está equipada com escorregadeiras barco nas portas 1, 2 e 4. Não é permitido fumar em qualquer área do avião. Os lavatórios são equipados com detectores de fumaça. A tentativa ou obstrução destes equipamentos viola as normas internacionais de segurança de voo. Kits de sobrevivência estão disponíveis na cabine de clientes. É importante que todos leiam o cartão de segurança antes da decolagem e sigam todas as instruções de nossa tripulação. Obrigada pela sua atenção e tenham todos um excelente voo. Ok. . 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 Continue for north departure. Landing. 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 Terrain. Terrain. Hold up. Terrain. Terrain. Hold up. Terrain. One. Leaving my airspace frequency change approved. Campinas Tower PSAEC 2811 frequency change. Sao Paulo approach PSAEC 2811 is tied 5 miles northeast of Campinas, 4,200 feet. Request clearance to transition Charlie airspace. PSAEC 2811, Sao Paulo approach. Squawk 2714. Squawk 2714, PSAEC 2811. PSAEC 2811 radar contact, 6 miles southeast of Sierra Delta Alpha Mike 5,000 feet. Clear through the Charlie airspace. Maintain on navigation. Clear through the Charlie airspace. PSAEC 2811. Clear through the Charlie airspace. PSAEC 2811. Viewerилась. Complicity 183. Founder. Tchau, tchau. 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 Fly right base runway, one one right, PSAEC two eight one one. Violet. Violet. Tchau. 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 Tchau, tchau. A circulação está preparada para o posto. 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 Amém. 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 Observa que o seu desembarque assim que é autorizado será efetuado pela porta dianteira da aeronave, obrigada.